Música Saudosa Isabel da Costa Ferreira, Serralote e Cemitério Público Becuse, 4ª Semana. Tira horário, Rússi Gabinete Primeiro-Ministro, Ceremonia Fúnebre, a saudosa Isabel da Costa Ferreira, Serralote e a 4ª Lorocaic, Lóronroa Núdora Singida Fulane, a fãn Mísere Coem e a Igreja Balí de Dili e a Tucutolo Lorocaic. Dadauné, equipa a Gabinete Primeiro-Ministro, Ramutu Cossêndro, César de Pruac, no reto na apoio à Rússi Proteção Civil, prepara a ONFAT em descansa e com a saudosa Nhan e a Cemitério Público Becuse. Saudosa Isabel da Costa Ferreira, a esposa do Primeiro-Ministro, Tauru Matandruac, a cota na peregrinação e a Mundo, e a Domingo Galan, mais ou menos, Tukualu Liu, Menuto, Ratnu, Loxingualu, Tamba Sofre, Moras Cancru. Isabel da Costa Ferreira, o anfeta o Simmateus Ferreira, no Ana Flora, Desus Ferreira, Mures Iasame, Município Manufahim. Saudosa Rússi Escola Primária e a Tina Ringuida, Atosia Walnulu, no remata Licenciatura e a Área Direito, Rússi Universidade Nacional de Empassar, Vale Indonésia. Saudosa Rússi Carreira Profissional Barak Liu, Liga o Questão Direito Humano, no acusa bebe que a halog violência sirenebe comete durante a ocupação militar indonesia, no continuo contribuir toda a era independência. Agustina Costa, Selina López, Jemen.